oi pessoal sejam todos bem vindos ao meu canal eu sou a kathy e hoje estou trazendo para vocês algumas idéias de móveis feitos com paletes e caixas de madeiras se você gostar do vídeo deixe o seu like compartilhe se você gostar dos meus vídeos se inscreva no canal convido você a participar da minha playlist tenho vídeos sensacionais e obrigada por você estar aqui e aí o o o Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto